Thaís da Silva Siqueira, uma jovem de apenas 23 anos, estava desaparecida desde sexta-feira passada. Ela foi até uma tabacaria com alguns amigos, eles foram embora e a moça ficou no local na companhia de um rapaz. Depois disso, familiares e amigos começaram uma intensa busca por informações da Thaís. Aonde estaria a Thaís? Hoje pela manhã, guardas municipais encontraram, infelizmente, a Thaís morta. O corpo da jovem estava no Matagal, a dois quilômetros da tabacaria, onde ela desapareceu. O corpo tinha sinais de luta corporal e várias facadas. A delegacia de homicídios já trabalha no caso e tem uma identificação de um suspeito que pode ter cometido esta covardia contra esta moça. Repórter Tiago Silva esteve no local do crime. Tem as informações na nossa primeira reportagem da semana. O mistério para a polícia. Na manhã desta segunda-feira, neste Matagal, aqui no campo do Santana, foi encontrado o corpo da jovem Thaís da Silva Siqueira, de só 23 anos. É possível observar que tem um carreiro aqui, uma pessoa que passava por esta região, que sentiu um cheiro diferente, que estava aqui, acabou encontrando o corpo desta jovem. Entrou em contato com a guarda municipal e o corpo dela foi recolhido ao Instituto Médico Legal. Segundo as informações da polícia, na última sexta-feira, a Thaís saiu com amigas aqui do conjunto Abitalar, nas proximidades de onde o corpo dela foi encontrado. Ela passou a noite nesta tabacaria. Na hora de ir embora, ela conheceu um rapaz. Falou para as amigas que ficaria com este rapaz, que esse menino a levaria embora. As amigas retornaram para a residência, a Thaís não. Como não apareceu, a família procurou o setor de desaparecidos da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa e registrou um boletim de ocorrência. A Thaís, então, infelizmente, ela foi localizada por aqui, morta, inclusive, a facadas. A principal suspeita é que o rapaz que ela conheceu na tabacaria seja o autor do crime. Até porque, depois do desaparecimento dela, as redes sociais foram apagadas. A polícia agora está nessa tabacaria com a tentativa de encontrar imagens que tenham flagrado o rapaz que passou a noite com ela. Principal suspeito que até agora não foi encontrado. O corpo da Thaís foi recolhido ao Instituto Médico Legal. Mas aqui, várias facadas foram encontradas no corpo dela. Mulher, uma jovem, 23 anos e a família agora espera por justiça. 23 anos, tinha a vida toda pela frente, cruzou o caminho. Provavelmente, esse cara, durante toda a tarde de hoje, o Leonardo Gomes está acompanhando esta investigação policial. Correu atrás de pistas, informações. Ô, Léo, será que aqui nós estamos falando de mais um abuso sexual? A reação a isto? E aí, a covardia das facadas? Boa noite. Boa noite pra você, Paulo. Boa noite a todos. Esse é um dos possíveis caminhos da investigação. Uma vez que o corpo foi encontrado, não só com esses sinais de violência clara, de facadas no pescoço, no rosto, nas mãos, né? O que indica no braço também. Mas nas mãos indica, né? A polícia sabe disso. Indica que teve uma luta corporal, mesmo que seja mínima, ou que ela tentou se defender, pelo menos. Muito provavelmente, as facadas forem em um momento de ataque. E aí, a gente foi em busca de respostas, pra esclarecer. Porque, em um primeiro momento, as pessoas falavam, olha, ela foi na tabacaria com amigos, e aí conheceu o rapaz lá, nunca tinha visto na vida. Não é bem assim. A gente foi atrás e esclareceu esse ponto. Ela já conhecia o rapaz, ou seja, já era uma pessoa que ela conhecia. Mas há quanto tempo? A gente vai responder todas essas perguntas, e algumas aí eu já admito que a gente não conseguiu trazer as respostas. Porque a polícia ainda trabalha há poucas horas nessa investigação, tenta avançar, mas tem algumas dificuldades. Essas imagens de câmeras de segurança que poderiam ser reveladoras, explicar muito bem o que aconteceu, portanto, durante a saída da tabacaria, podem muito provavelmente não serem utilizadas. Uma vez que a tabacaria informou, não só a reportagem, mas também a polícia, de que as câmeras existem, mas não gravam o que é, na verdade, capturado, podemos dizer assim. Porque um HD, ou seja, o que armazenaria tudo isso, não estaria funcionando. Dificulta um pouco. Mas uma coisa é clara, não existem uma, duas, três, ou quem seria o suspeito. Existe apenas uma pessoa. Uma pessoa que seria suspeita de ter cometido esse crime, ou de ter um envolvimento muito grande. Afinal de contas, essa pessoa seria um amigo, podemos dizer assim, um ficante, como dizem por aí, ou seja, já teria se relacionado com Thaís antes disso tudo acontecer, e teria saído com ela. Para onde foram? O que aconteceu nesse intervalo de tempo? Porque o corpo dela foi encontrado hoje pela manhã. precisa ser esclarecido também pelo IML quando que ela foi morta. Tudo isso vai ser determinante para a investigação. A gente vai trazer ainda hoje uma reportagem completa que traz testemunhas falando do caso e essa percepção do que aconteceu dentro da tabacaria que acabou, muito provavelmente, terminando com essa morte cruel. A gente volta já, Paulo. Obrigado, Léo. De qualquer maneira, é uma covardia sem dó nem piedade. 23 anos, bonita, e o cara simplesmente tira a vida dela. Que cara!